E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Davi e hoje eu tô gravando mais um vídeo no canal e hoje eu vou gravar Sonic Dash. Então, bora deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar pra todos os seus amigos. Então, hoje, pessoal, eu vou tentar passar todas as fases do jogo. Tentar. Porque tem levels novos. Ou é só um, não sei. Tava pra ir por ali, mas eu acho que por ali era um corta-caminho. Eu não gosto muito de corta-caminho. Tô ligando o negócio assim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, pessoal, eu sou muito certudo. E quando tu morre, tu volta desde o início, gente. E eu, pessoal, eu jogava esse... Eu jogo um pouco... Eu já fiz um vídeo desse jogo. E aí, por isso que eu tô com 4 mil e poucos pontos, tá? Mas eu não sei pra que servem esses pontos. Então, se vocês puderem me falar, se vocês souberem, pra que servem esses pontos, eu ficaria muito feliz. Mas tá difícil. É mais difícil. Porque tu fica... Tu tem que... O Sonic é muito rápido. Eu aposto que o Sonic de verdade passar isso daqui numa boa, né, gente? Mas eu não sou o Sonic real. Nem se quer só o Sonic. Eu me transformei no Sonic. Né, gente? O jogo faz tudo se transformar no Sonic. Uhul! Terminou! Mentira que o mapa terminou, gente. Uhul! Tem água, parece. Me! Eu já fiz o tutorial, gente, mas eu não fiz em vídeo. Porque tutorial em vídeo não gostava, né? E eu já sabia jogar mesmo. Mesmo assim, eu fiz o tutorial. Só pra vocês não falarem que eu não fiz. Daqui a pouco vocês dizem... Ô, meu Davi, tu não fez tutorial? É, eu fiz, tá, gente? Porque eu aposto que uma hora alguém vai falar pra mim. Uhul! Ficou perguntado. Ui! Ai, não, 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 gente! Eu voltei desde o início, pessoal. Ah, não, tem checkpoint. Esses daqui são checkpoint. Eu fiz o tutorial, mas eu ainda não entendi pra que servir isso daí, tá, gente? Não me julguem. Uhul! Uhul! Pimba! Uhul! Uhul! Checkpoint! Uhul! Quando que eu termino isso daqui? Tem mais... Umas... Umas... Dez ou vinte negócios disso daqui. Terminou? Terminou o mapa, eu acho. Não. Ai! Passei! Só um pulinho. Ui! Que bom que eu peguei checkpoint, né, gente? Vamos lá. Pulou. Pulou. Pulou de novo. Pulou. Pera aí. Vou chamar o mar aqui. Cadê ela? Tem que descer? Ah, é ali. Ah! Jerônimo! Meu Deus! Sonic bugou! Ah, não. É uma esteira? Ah, é uma esteira. Eu não posso bater nas pedras. Ixi, gente. Deu problema. Ah! Depois eu vou testar uma coisa. E eu morri de novo, mas eu não quero me matar, né, gente? Se mataram, aí deu ruim. Não pode bater na pedra. Ui! Ui! Ai, gente. Deu ruim. Vai complicar isso aqui, pessoal. Ah! Dá! Descobri uma maneira... Mais fácil. Por que não deu dois pulos? Só dei um. O boneco só está dando um pulo, gente. E foi. Será que tem balo para dar dois pulos? Ah, gente. Eu podia pisar ali. Ah, e aqui já tinha parado o negócio. Por isso que aquela hora eu morri. Eu fiquei andando. Ui! Aqui não parou. Parei! Gente. Sou muito ruim. Eu não sou. Sou bom. Mais ou menos. É que eu tenho um azar. Um azar grande, hein. Eu não estou conseguindo dar dois pulos. Que bugado. Ah, voltou. Tem um curta caminho ali. O que foi? Ah, aqui o negócio não continua. Mas parecia que eu estava continuando. Eu acho que foi impressão minha, né, gente. Meu Deus. Os caras deram um salto carpado ali. Terminamos! Gente. Deu um friozinho na barriga. Então, o Sonic não é adicional. Por isso que eu disse que eu não sou o Sonic. Não, pessoal. Demorei um tempo. Pão pra passar. Aquela fase ali que não era difícil. Era a segunda fase. Quer dizer, era a primeira. Porque o tutorial é um zero. Eu... E agora tem... Demorei seis minutos de vídeo. Pra passar a primeira fase. Agora eu tenho que passar... A segunda. Que é mais difícil. Ou não. A segunda é mais fácil ainda. Gente, eu pensei que a segunda era difícil. Olha a facilidade. Tô falando aí, eu morro. Travou! Ai. Meu Deus do Sonic. Ô, pessoal. O Sonic tá de cachorro. É ali eu acho que o final que vai ser, né, gente. Pô, mas eu vou demorar um tempão pra chegar ali, né, gente. Nossa, tem que dar até um pulo ali. Nossa, esse daqui que é Sonic. Pessoal, eu nunca vi um Sonic tão perfeito. Igual este. Acho que nem o jogo... Nem os jogos do Sonic são mais realistas que esse daqui do Roblox. Danger, safe. Perigo e safe. Tô em certeza que é trollagem. Mas eu vou ir mesmo assim. Ai! Era a mesma... Era pior ir por baixo. Porque era mais tempinho do... Perdia. Vamos lá, gente. Esse daqui... Ai! Vamos lá, vamos lá. Sonic tá lento, hein. Ai! Não era pra ir. Já tô chegando no final, gente. O final já tá aqui, gente. Ai, não. Não consegui o travo. Ai! Ai! Morri. De onde que eu voltei? Voltei de um pouco longe. Fui tentar mitar, gente. Morri. Não dá pra tentar fazer mitar, gente, no jogo. Quê? Ah, não. Não pode trocar nos diamantes também. Nos cristal de gelo. Eu sabia que não podia, mas... Na verdade, eu não sabia, mas... Eu já pensei que não podia, mas... Né... Foi sem direito que eu toquei. Meu Deus! Como é que tu faz um pulo desse lento... Com o Sonic que é um... Nossa! Agora eu dei um gelo maior que a última, gente. E aí, pessoal... Como não vai dar de fazer? Eu sei... Não vai terminar o vídeo ainda, gente. Mas... Eu tenho certeza que não vai de fazer todas as fases nesse vídeo. Então... Eu não vou pedir pra vocês pedirem, mas... Nesse... Eu vou fazer um vídeo de continuação desse mapa aqui ainda, tá, gente? Vai ter continuação esse mapa. Não é só esse vídeo aqui dele, não. Porque não vai fazer ele todo. Vai ter continuação, gente. Eu prometo. Não sei quando, mas talvez seja hoje ainda. Ou talvez amanhã. Talvez depois de amanhã. Isso daqui é... Se eu não me engano, um mapa novo, né, gente? E é muito... Muito... Bom... Muito divertido. Muito bonitinho. Eu não sei de vocês que estão ouvindo a música, mas... Eu acho que estão, né? É uma música boa. Ai! Ih, já cheguei pra final. Aqui, ó, gente. O final, ó. Ai! Não é tão fácil. O final não é nada... Falta desde o início, pessoal. Agora que eu já sei o caminho, eu vou passar tudo rápido. Rápido mesmo. Ai! Só dei um pulinho. Dei pulinho errado ainda. Foi bonitinho. Ah, gente. Dá pra roubar, mas o jogo não deixa. Senão eu já estaria lá do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, agora eu tô indo rápido. Não pode parar, gente. Tem uma hora que deu uma travada aqui. Bruta. Ai! Nossa, deu um pulo muito antes da hora, mas ainda funcionou. Deu uma travada brutal aqui. E... Foi! Foi! Nossa, pessoal! Aqui é o mestre! Aqui é o Sonic mestre! Qual que é a próxima? Vamos ver. Será que tem próxima, né? Pessoal, pelo visto... Essa daqui é a última fase. Eu fiz a última fase. Então, ela era a fase final, ó. Tipo, a última fase mesmo. Ela é nova e não tem mais fases. Eu fiz todas num vídeo só. Olha aqui, gente. Entrei até aqui só pra ver uma coisa. Pessoal, se vocês puderem me falar pra que serve esse daqui, eu ficaria bem feliz, porque... Eu não sei. Aqui é bem mais bonitinho sair o rastro de trás. Tem que sair lá também. A gente só uma última metagem do final. Então, pessoal... Ó, quando eu pular, o vídeo vai terminar. 3, 2, 1... Valeu, falou! Até mais, galera!